Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ao final do dia de segunda-feira. O meu nome é Marina Leitão, hoje vou falar sobre as duas conferências de imprensa que o nosso governo fez o obsequio de nos dar hoje de manhã com Fernando Medina e depois à tarde com António Costa. São aquelas conferências de imprensa do costume, cheias de powerpoints, pelo menos a da manhã, a datar já foi só apenas as declarações de António Costa e da ministra que tutela também a segurança social e o trabalho. E, fundamentalmente, estas conferências de imprensa vieram mostrar algumas coisas. A primeira observação que podemos fazer desde logo é que nunca começam a horas. É impressionante, mas temos um governo que faz conferências de imprensa, atrás de conferências de imprensa, apresenta powerpoints, atrás de powerpoints e nunca consegue começar à hora que dizem que vão começar. Mas isto é, obviamente, só aqui uma nota lateral, porque aquilo que interessa dessas conferências de imprensa é que, primeiro, o governo não acerta uma projeção que seja. E vem dar algumas notícias, ou seja, algumas falhas nas projeções. Acabam por ser supostas boas notícias, mas aquilo que nos mostram é que, de facto, há uma total ausência de noção por parte do nosso governo daquilo que é a realidade. Por mais que algumas dessas falhas nas projeções possam significar melhores cenários para nós, o facto de o governo falhar sistematicamente todas essas projeções mostra, de facto, que há um desfazemento enorme face à realidade. E isso é, como é óbvio, muito preocupante para todos nós. A segunda questão é que o governo vem pôr-se, ou colocar-se na posição de benemérito que vem agora ajudar as famílias portuguesas. Mas vamos, no fundo, dissecamos todas estas informações que o governo nos vai passando e estas supostas medidas e percebemos claramente que, para já, há um aumento extraordinário da receita fiscal por parte deste governo, no último ano, pelo menos, e que tem sido consequente nos últimos anos, mas com o impacto da inflação com ainda mais peso teve este último ano. E aquilo que vão agora, supostamente, devolver aos portugueses é uma ínfima parte dessa receita adicional. Depois, colocam a questão como se nos estivessem a dar alguma coisa, os beneméritos que vêm ajudar os coitadinhos dos portugueses. Olha, a verdade é que aquilo que se está a passar não é nenhuma oferenda. O governo não nos está a fazer nenhum favor. O governo está a devolver aquilo que nós andamos a pagar, e muito, a mais de impostos. E, mesmo assim, só está a devolver uma parte. Portanto, em bom rigor, nem sequer a totalidade daquilo que andamos a pagar a mais à conta da inflação, nos está a devolver inteiramente. E, mesmo depois, a questão das pensões, portanto, não está a fazer nada mais do que aquilo que já estava previsto na lei, que, quando o anúncio do primeiro pacote da inflação e de todas estas questões relacionadas com o não aumento das pensões e a forma como aquilo iria ser feito, já tinha-lhe suscitado inúmeras críticas de todos os quadrantes possíveis imaginários. E, depois, lá está, também conseguimos perceber que António Costa se apresenta já extremamente desgastado, com um ar bastante pesado e desmotivado, o que, de facto, não deixa de ser algo que não podemos estranhar, considerando o completo desnorte que tem sido este governo e que ele lidera com grande dificuldade em que os casos sucedem-se atrás uns dos outros e nota-se a completa incapacidade de, de facto, de António Costa gerir o país, gerir o seu governo e fazer aquilo que é preciso fazer para, de facto, Portugal superar a situação em que se encontra. E, portanto, sim, vêm com estas notícias a dar, no fundo, nada mais é que propaganda, a tentar dar a entender que estamos a ter ótimas notícias, quando, na prática, não só são claramente insuficientes, apesar de haver uma ou outra situação, que é sempre bom saber, que, apesar de tudo, estamos a conseguir controlar algumas situações e, inclusivamente, a haver algum equilíbrio do ponto de vista das contas, mas a forma como se está a chegar lá, que é sempre a chegar à conta da receita fiscal e, portanto, à conta do trabalho dos portugueses é algo que, estruturalmente, não conseguimos pactuar, porque o investimento que é feito é por conta dos fundos europeus, o equilíbrio das contas é por conta dos impostos que os portugueses pagam e, portanto, não há um crescimento estruturado do país e, portanto, é óbvio que, quando acabar o dinheiro da Europa, vem um problema, quando, se alguma vez se começar a equilibrar e a baixar impostos, que é aquilo que, na prática, alivia no imediato as famílias, vamos ter outro problema nas contas. E, portanto, o governo nasce sempre a jogar com estas duas realidades e, na prática, o país não sai da mesma, da estagnação em que, no fundo, está há décadas. Muito obrigada a todos e até para a semana.